Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel, Ronaldo Coutinho. Então não deixe de se inscrever, aqui tem o do Peter, que é segunda, quarta e sexta, também o canal dele. Se inscreva aqui nos canais parceiros, Pense Jornal, Sou Agro, Tempo e Dinheiro, que a gente participa todo dia. Marcou um esporte que é Floripa, o Peter e Vejam Mar. E vamos aqui, antes de começar, hoje a contra-regra esqueceu, contra-regra também. Estão tudo esquecidos, não dá mais, esse é o fim do mundo. Então vamos aqui, vai ser poucos porque eu não fiz o levantamento, o restante do pessoal eu dou o abraço amanhã na previsão estendida. Então vamos o que eu consegui fazer agora. Então está fazendo, parece que 29 aninhos, pelo menos é o que eu escrevi aqui, não sei se está certo o aniversário dela. Antônio Wilson, de Acopiara, Ceará. Claudenor Damião Paraíba. Jorge Freire, Carnaú Beira, da Penha, Pernambuco. Carnaú Beira, deve ser Carnaú Beira, da Penha, Pernambuco. Então um abração em especial ali a Jarbele, neta de Nazaré, em relação ao seu aniversário. Se eu não me engano, ah não, dia 29 não é idade, dia 29 é o dia, vai ser amanhã, o aniversário dela, agora que eu me lembrei. Eu anotei a data ali então. Parabéns para ela, vai fazer aniversário. Saúde, o resto é ela que vai atrás. O saúde é mais importante. Então vamos agora aqui ao nosso tempinho. Antes é o nosso patrocinador, a Segna GPS Agrícola. Está em promoção o GPS Super Charging, com 5.500 reais, o preço de 2019 são 3.000 unidades, até a Páscoa ou até acabar as unidades. Então, Segna GPS Agrícola, empresa brasileira com atuação na América Latina. Logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. Antes de entrar aqui na prisão para o Nordeste, vamos ver aqui o que mostra o nosso radar. Nós temos aqui na parte do norte de Minas praticamente nada. Uma coisinha de chuva aqui na região de Goiânia, Catalão. Deixa eu ver se tem outra aqui. A Bahia continua bastante ruim. Toda essa área aqui da Bahia, desde aqui do extremo oeste da Bahia, divisa com Goiás, passando por toda a divisa de Minas, Vitória da Conquista. Toda essa região aqui tem uma área de frutas também, que agora eu esqueci o nome, que também está seco. Jânio Quadros, Ilhéus, Português. Toda essa região sul da Bahia está com o tempo seco. Começa a aparecer alguma chuvinha aqui no norte da Bahia, divisa com Piauí, com Pernambuco, alguma coisinha aqui em Alagoas. E chovendo aqui, no Piauí está tendo chuva em vários pontos aqui do sudeste do Piauí, Araripine região, Juazeiro do Norte, sul do Ceará. Vários pontos aqui do sertão de Pernambuco, alguns pontos do sertão da Paraíba, o nosso elefantinho também. O Ceará também está tendo chuva. Os açudes estão se recuperando. Acho que na região de Ipu também teve algumas pancadas de chuva. Aqui na área do Maranhão, enfim. Está tendo chuva nessa parte leste do Ceará. Como a gente olha aqui na imagem de satélite, deixa eu só colocar aqui tela cheia, que daí fica melhor. Vamos atualizar. Aqui, dá indicativo. Aqui chuva no extremo noroeste do Pará, do Ceará, que fica Ipu. Aqui no leste, a região aqui dos reservatórios. O Vale de Aguaraíbe, Jaguaribe também tem alguma pancada. Daqui o centro-oeste do elefantinho, entre próximo da orelha até a testa e pós da tromba. O sul do Ceará, o oeste de Pernambuco, o extremo sudoeste da Paraíba. Várias áreas aqui do Piauí. Até aqui na região do Mato Piba, está tendo pancadas de chuva. O norte do Maranhão. Alguns pontos aqui do extremo norte da Bahia. E aqui no extremo noroeste da Bahia também, algumas pancadas de chuva. Aqui é mais a nebulosidade. Vamos agora aqui para o nosso mapinha. Esse aqui é de hoje, segunda e terça-feira. Nós temos o quê? Pancadas de chuva e trovada aqui no Maranhão, no centro-norte do Piauí. Tu vê que aqui, ó, ele não coloca muita chuva e está tendo chuva. Nessa área aqui central também está tendo chuva aqui na região do Pernambuco. Aqui no norte do Ceará está tendo mais chuva. Mas no sul também, no nosso elefantinho. Até aqui na Paraíba, ó, nesse cantinho aqui está tendo alguma pancada de chuva hoje, ó. Nesse extremo sudoeste da Paraíba. Nessa área central aqui, pouca chuva. Alguma coisinha isolada. No elefantinho, nessa região aqui entre a cabeça, a orelha, perto da boca e próximo aqui da pata. E alguma coisinha na tromba. Na parte traseira, por enquanto, nada. Se não for hoje, talvez amanhã. No litoral aqui, entre Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Entre hoje ou amanhã, pode ter alguma chuva ou trovada. Aqui nessa região, pode ser que chuva forte entre hoje à noite ou amanhã, nas duas capitais. E ir avançando até o Agreste, zona da mata. No sertão de Pernambuco, algumas pancadas isoladas. Alguma coisa bem isolada na Paraíba. Aqui no extremo norte da Bahia, também próximo ao Pernambuco e Piauí, com algumas pancadas. No Alagoas e Sergipe, chuva bem mais isolada. Um pouco mais aqui, no norte da Alagoas, de Maceió para cima. Aqui na Bahia, grande parte da Bahia, tempo seco. Principalmente todo o sudoeste e extremo sudoeste da Bahia. Pouquinha coisa em Vitória da Conquista. Alguma coisinha aqui no litoral. Mas grande parte da Bahia, tempo seco. No decorrer de quarta, quinta e sexta, nós temos o que? Continua com o tempo mais seco aqui na Bahia. Pouco, nenhuma chuva em grande par do estado. Um pouquinho mais na divisa com Piauí. Alguma coisinha na divisa com Pernambuco. Alguma coisinha fraca, isolada aqui no leste. Avançando até aqui perto da Chapada. A área de ira é seu que tiver lucro. Aqui nessa parte sul, que pega o norte de Minas. O leste de Goiás, Tocantins. Pega a região de fruta ali. Que o pessoal diz que é a maior exportadora de fruta. A maior produção de fruta na Bahia. Aqui a região de Jânio Quadros, Brumado. Guanambi. Jânio Quadros. Vitória da Conquista. Toda essa região com pouco, nenhuma chuva. Nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nessa semana. Então, os dias da semana úteis vão ser bem ruins de chuva. Em toda essa grande parte da Bahia. Pegando também a Chapada e a Mantina. Um pouco melhor no norte e nordeste da Bahia. E leste da Bahia. Onde pode ter uma ou outra chuva isolada. Grande parte do interior da Bahia, tempo seco. O centro-sul do Piauí também tem mais para seco. Pancadas isoladas, inclusive no sudeste. O sul aqui é a região do Mato Piba. Chuva bem isolada na quarta, quinta e sexta. O sertão de Pernambuco dá uma diminuída. Fica com chuvas bem isoladas. Aumenta a chuva aqui na parte da metade leste e norte do Alagoas. Pouquinha coisa no Sergipe. Chove com mais intensidade na divisa do Ceará, Pernambuco, Ceará com a Paraíba. A metade leste do estado, a região do litoral, zona da Mato, Agreste. Toda essa região aqui pode ter pancadas boas de chuva. Maceió, João Pessoa, Recife, João Pessoa, Natal. Não dá para descartar alguma chuva forte dentro dessa semana. Chuva com mais intensidade no oeste da Paraíba, na metade oeste do Elefantim, que é a pata, a orelha, a cabeça e a tromba. A bundinha também pode ter alguma chuva. Grande parte do Rio Grande do Norte continua com chuva. Um pouco menos nessa área verde. O Ceará como um todo tem pancadas de chuva em todo o estado, inclusive na região de Ipú. Aqui também continua com chuva em todo o estado, mais intensidade no norte e um pouco menos aqui na divisa do Pernambuco. Da metade, um pouquinho acima da metade do Piauí para cima, tem pancadas de chuva, incluindo Teresina. Também grande parte do Maranhão, incluindo São Luís. Então essa região aqui mais ao norte do Nordeste continua recebendo boas pancadas de chuva, fazendo com que os açudes vão subindo de nível. E em alguns casos até atrapalhando já o agricultor, alguns pedindo até para diminuir um pouco a chuva no Rio Grande do Norte e alguns no Ceará. É 8,80. Mas o que nem o nordestino fala, é melhor perder por excesso de chuva do que falta de chuva. Pelo menos eles têm água para a estação seca. Na sexta, na quarta, quinta e sexta, sábado, domingo e segunda, nós temos pancadas de chuva começando a descer aqui no oeste e noroeste da Bahia, no norte da Bahia, melhora um pouquinho da Chapada e Amantina para cá, começa a ter alguma chance, alguma chuva melhor no Recôncavo Baiano. Então, no final dessa semana e o próximo fim de semana, melhora um cadinho de nada a parte da Bahia. Longe do que precisa, mas começam a aparecer as primeiras chuvas à medida que a gente vai entrando no mês de abril. Aqui no sul também, com certeza que da Chapada e Amantina para o sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, continua ruim de chuva. Quem sabe ali de Jânio Quadros, em direção à vitória da conquista, algumas pancadas aqui entre Piatã, Morro de Chapéu também, alguma coisinha isolada em Irecê, melhora um pouquinho no Sergipe, melhora no Alagoas, alguma chuva isolada no sertão de Pernambuco, mais forte no Agreste, zona da mata e litoral. Chove, melhora a chuva na Paraíba, chove bem no Rio Grande do Norte, no Elefantinho, no Ceará, norte do Piauí, centro-norte do Maranhão. Então, continua. Nessa região aqui, continua chovendo bem, os açudes vão subindo, o açude do Orois, o açude do Castelão, todos eles estão tendo uma boa subida por dia. O de Araras, provavelmente, até o outro fim de semana, é capaz já de começar a querer sangrar. Ele está subindo, acho que em uma média de 5, 10 centímetros por dia, falta em torno de 2 metros. Quem sabe, dentro dessa primeira quinzena de abril, começo da segunda quinzena de abril, pouco antes, um pouco depois, já possa estar sangrando ou chegando perto. O açude do Orois já está com 33, 34%, está subindo bem. É provável que chegue até o final da estação chuvosa com 60, 80% ou mais. E o Castelão também, poderemos ter uma chuva bem, uma boa recarga da água até o finalzinho da estação chuvosa. Então, essa parte norte do nordeste, boa parte do Maranhão, centro-norte do Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, boa parte do Pernambuco, está numa situação muito boa. Aqui a chuva só deve começar a melhorar a partir ali do final da próxima semana, início da outra semana, que seria, deixa eu ver aqui, 1, 2, é lá pelo dia 5, 10 de abril para frente, começa a dar sinais de melhora na Bahia. E aqui, nessa região que está iniciando o processo da seca, logo, logo, ainda deve ter uma chuva de saideira, não para a agricultura, mas para a cisterna, alguma coisa de pecuária, ainda pode dar uma ajuda aqui, mais ali da ciência essa semana, a outra. Aqui os próximos 10 dias, nós temos o que, tu vê que da Chapada e Diamantina para cá dá uma melhorada, aqui no Reconcavo Baiano, todo o extremo norte da Bahia divisa com Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, melhora. Só essa parte aqui da Bahia que continua, parece que um tampão aqui em cima que não deixa chover, melhora um pouquinho de nada no extremo oeste da Bahia, mais aqui no extremo noroeste da região do Matopiba, chuvas fortes na metade norte do Maranhão, a metade norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinho, o oeste da Paraíba, Paraíba como um todo, Pernambuco, começa a chover com mais força aqui no Alagoas, boa parte do estado, começa a melhorar a chuva no Sergipe, litoral da Bahia. Só esse canto que está verde aqui do mapa, é que a chuva é pouca ou quase nada nesses próximos 10 dias. Um pouquinho melhor aqui próximo na borda da Chapada Diamantina e aqui no extremo norte da Bahia também. Alguns pontos da Bahia vão começar a melhorar na semana que vem. E nos próximos 15 dias vocês veem que chove bem em todo o norte do Nordeste, de Pernambuco para cima, grande parte do Piauí, grande parte do Maranhão, o Ceará, o Elefantinho, a Paraíba, grande parte do Pernambuco, melhora aqui na Sealba. Finalmente começa a melhorar nesse canto aqui da Bahia, dentro dos próximos 15 dias. Provavelmente entre o dia 5, 7 de abril para frente, começa a melhorar em todo o norte e nordeste da Bahia. Recôncavo Baiano, litoral, aqui na região de Jacobina, Morro de Chapéu, Piatã. Talvez aqui alguma coisa também, Irecê, algumas pancadas de chuva. Aqui esse extremo entre o oeste e noroeste da Bahia. Até aqui a região entre Goiás, Minas e Bahia. Só muito pouco aqui no sudoeste do estado. Toda essa região verde aqui, que pega uma área grande da Bahia, tem pouca chuva nesses próximos 15 dias. Então hoje é dia 28, 29, 30, 31. Até o dia 10, 12 de abril, a melhora na chuva nessa região verde aqui da Bahia é muito pouca. Na metade leste dá uma melhorada. No extremo norte também. E nesse canto noroeste da Bahia. Então a Bahia é o último estado a ter uma melhora e não vai ser para todo mundo. Alguns vão realmente já entrar na estação seca, numa situação complicada, essa área aqui da Bahia. Entre Minas e a Bahia. Aqui a anomalia dos próximos 10 dias. De hoje até o dia 8, 7 de abril. Nós temos abaixo do normal, nessa grande área aqui que é Tocantins, Goiás, Minas, centro-oeste e sul da Bahia, centro-sul do Espírito Santo, sul do Maranhão. Normal aqui no sertão de Pernambuco, um pouquinho abaixo aqui na divisa Piauí. E acima da média nessa área verde. Bem acima da média na área azul, que pega o Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho. E litoral aqui até a altura de Recife. Aí quando chega ali dos primeiros 10 dias de abril, nós temos o quê? Diminui a anomalia negativa nessa região, significa que a chuva começa a aparecer no sul do Maranhão, sul do Piauí, centro-oeste da Bahia, norte de Minas, Goiás e Tocantins. E continua acima da média no norte e no nordeste, desde o litoral de Alagoas, centro-oeste de Sergipe, Paraíba, Elefantinho, Ceará, norte de Piauí e Maranhão. E nos 15 dias, de agora até o dia 10, 12 de abril, nós temos chuvas abaixo do normal na Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, Tocantins, Goiás, toda essa região aqui abaixo da média. E essa área aqui acima, ou bem acima da média. Alguns transtornos no Maranhão, no norte do Piauí, no Ceará, no Elefantinho, alguns pontos da Paraíba, mas na metade leste do Rio Pernambuco, bastante chuva, Alagoas, e começa a melhorar um pouquinho aqui no Ceará e norte da Bahia. Na temperatura, nós temos com friozinho aqui na Chapada Diamantina, aqui a região de Vitória da Conquista com 15, 17, 17, 18 ali em Jânio Quadros, a região de Guanambi, Brumado também, temperaturas entre 17 e 20, essa região aqui fica fresquinha de manhã, quente e de tarde. Nas outras áreas, aquele calor normal, tirando as áreas de serra. Aqui deve esfriar mais no final dessa semana. As máximas, onde fica com menos chuva, sudeste do Piauí, norte da Bahia como um todo, principalmente essa região aqui, pegando também a selva, é onde pode ficar de 30 a 34 graus. Nas outras áreas, de 29 a 33 graus. Temperaturas mais ou menos dentro do padrão. Continua mais quente nessa região, nessa semana, e mais fresquinho nas outras por causa da chuva. Nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Nessa região aqui, onde fica mais seco, o sol aparece mais, fica mais quente que o normal. Nessas outras áreas, menos quente ou um pouquinho mais fresco, em função da nebulosidade e de alguma chuva. Então, começa a preocupar a Bahia pelo fato de ter, em alguns pontos, chegado mais cedo a estação seca. Talvez tenha uma melhora ao longo de abril nessa saideira. Acho que abril, em alguns pontos da Bahia, ainda vai surpreender para depois entrar de vez na estação seca, ali no oeste e sul da Bahia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar a notificação, o sininho, acompanhe os diversos vídeos. E aqui também, embaixo, os nossos canais parceiros. Voltamos amanhã com a previsão estendida e mais abraços. E a previsão de 15 dias, lá na quinta-feira, na Climatera, Ronaldo Coutinho.